Chegando no aeroporto, então, de Fort La Dedeon, nosso destino hoje é Nova Iorque. Bom espírito, né? Isso, espírito. Espírito é quatro. O pessoal já está preparado aqui, vamos tirar as malas. Chegando no aeroporto, tudo pronto, já está dentro da aeronave aqui, aguardando o piloto decolar. Agora é para valer, agora partiu Nova Iorque. Pensa no frio. Acabamos de chegar. Está muito frio. O pessoal vai ser obrigado a trocar aqui a minha roupa. Vou dar um casaco mais quente aqui porque o negócio ficou nervoso. Olha, falaram num frio, não é tão frio assim também como todo mundo pensa não. Mas olha só que legal. Aqui, olha. Para quem nunca tinha visto neve. Cara, estou com a mão na neve, cara. Aqui, olha. Para quem nunca tinha visto neve. Isso aqui é neve, atrás de mim. Isso aqui é neve. Ó. Neve, cara. Eu estou vendo a neve. Neve, 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 neve. Ó. Fica tudo coberto. Coberto por neve. Mas não é tão frio assim como todo mundo fala não. É um frio bem insuportável. Frio. Tranquilo. Muito tranquilo. Mas olha só como fica aqui as pistas, ó. Lotada de neve. E a gente está aí. Vamos lá. Seguindo. Mas está tranquilo. Um pouquinho eu vou. Helen, você ainda não viu nevar, mas você está vendo a neve no chão. Sim. O que tu achou? Muito frio. Está muito... Muito frio. Vamos nessa então. Vamos entrar um pouquinho. Vamos ver o nosso transporte ali para o hotel. Para depois a gente seguir aí o nosso rumo. Agora... Aí. Só todo mundo aí. Direção para o nosso hotel. É o Saboia. É o Saboia. É o Saboia. Alô pessoal. Então nosso primeiro vídeo aqui já em Nova York. Tive que me render ao casaco, à touca e à luva. Porque realmente o frio está bem grande. É galerinha. O negócio é o seguinte. O bicho pegou. Olha só. O frio está muito intenso. Ainda tem muita neve aqui. É... E eu vou me meter no meio daquilo ali, meu. Vou me meter ali. Olha lá. Olha só como é que está aqui. Aqui. Muita neve ainda. Tudo branquinho, cara. Está terrível de frio. Está muito frio. É... Mas a gente... Vamos lá. Vamos juntos. O pessoal tirando foto lá. O pessoal tirando foto ali. E nós vamos aqui lá. Olha. O frio. O frio. O frio. O frio. O frio está muito frio aqui em Nova York. Não tem noção. Vocês não tem noção do frio que está aqui. Deve estar sem brincadeira aí. Uns menos 5, menos 6 graus. Aqui. Como está frio. Vamos lá. Só um pouquinho, mano. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Vocês podem imaginar o frio que está. Essa bagaça aqui. Olha. O frio é gigantesco. O frio é imenso. Cara. Muito frio. Olha só. Aqui, olha. Olha só a neve. Muita neve. Muita neve. Muita neve. Ellen. Oi. A gente não viu que é neve. Mas tem muita neve ainda pela cidade. Muito frio aqui. Deve estar o quê? Um menos 6. Não. Acho que é sensação térmica. Porque... É sensação térmica. Mas está abaixo de zero. Menos 1. É. Menos 1. Estou te filmando. Não. Não quero te filmar. Cai aí, cai aí. Não. Eu não quero. Tira foto junto. Não. Eu não vou deitar. Vai. Deita. Não. Não tenho coragem. Está muito fio. Vai, guri. Anda. Não. Está muito fio, amor. Continuando o nosso passeio então. Aqui por Nova York. Você pode vir. Dá muita neve. Achei muito bacana. Muito interessante. Porque eu nunca tinha visto a neve. Então... Olha. Uma paisagem realmente muito bonita. E também esse frio. Está de rachar. Está de matar o frio. Andando então novamente aqui pelo Central Park. Frio de matar. O frio está esculhambando a gente aqui. Mas a gente chega no nosso passeio. Tudo para mostrar para vocês aí. Cara, está saindo um solzinho maravilhoso. Mas não aquece nada. Esse solzinho aqui é um sol de mandrake. Um sol enganador demais. Mas nós estamos aqui, ó. É, firme e forte na luta. No pleno Central Park. Passeando aqui pela neve. Oh, maravilha. Tchau. Tchau. Tchau.